Estamos aqui para jogar Little Inferno, estou aqui com muito dinheiro, mas já pode comprar o último catálogo, né? 525! Caramba, tá, dá pra comprar os e-mails da Hillary... Desculpa, eu tive que fazer essa fiada, tá, temos o globo em chamas e os bagulhinhos de música. Agora vamos esperar quanto pra chegar... Ah, tá, 20 segundos, vamos ver. Já tem todos os combos? Sim. Ah, acho que a gente vai ter que fazer todos os combos pra terminar o jogo, o que vai ser algo bem desfavorável, né? Pra ser sincero. Nossa, laser pointer aqui também. Isso aqui. Olá? Tem alguém aí? Não! Nossa, que cosice. Enfim. Eita, o que que acontece? Ah. Ah, pensei que ia tocar a música. Ah, que sem graça. Aff. Vou colocar essa laser pointer aqui também. Nossa, que que é isso? What the fuck? Caramba, eu acabei com o meu dinheiro, né? Temos aqui um rádio... Ah, e um ídolo! Então a gente pode comprar esse ídolo aqui também. E esse ídolo aqui também. E... Vamos esperar então, porque daí... A gente consegue fazer um combo com os três ídolos do... Ixi, do jogo, né? Explodiu o quê? Os e-mails? The fuck... Tá, vamos esperar agora, tá? Tem o redondinho, o mais redondinho... Não, aliás, tem o triangular e o mais redondinho, né? E tem mais o quê que tem? Ah, tem o rádio, né? Que vai demorar pra caramba. Deixa eu fazer aqui o combo rapidamente. Então... Ai, que bonito isso, hein? O que tá escrito aqui? É tão... É tão brilhante. Dói abrir meus olhos. O sol tá, tipo, saindo ou é normal isso? Eu olhei pra isso pra sempre. Eu olhei... Olhava pra isso, tipo, pra sempre. Mas eu nunca poderia dizer. Subindo... Ou se firmando. Dói meus olhos. Você vai... Me dar item... Aquele item lá do... Logo do sol. Vamos ver eles. Os três, finalmente. Aê! Tá, então... Óculos de sol? Tem mais de um ou são só esses? Acho que só tem esses, né? Mas o que que tem aqui? Uma action figure... E um mini Plutão. E um mini Plutão. Tá? Me dê... É... Bagulhinho... De sol. Então... Tá, aqui. Não, pera. Não dei. Vamos esperar. Pra ver o que que o filhinho ali... O que que o cara ali vai dizer. Ah, vamos queimar esse rádio, vamos. Queima. É muito bom esse jogo, na moral. É um jogo extremamente... Estranho, né? Mas... No bom sentido. Porque o estilo desse jogo é um dos meus favoritos. É um estilo pós-apocalíptico e tudo mais. Mais sério, né? O que que temos aqui? A... Assim como a natureza fingia, tem... Tipo, como era pra ser na natureza, tem uns... Carinhas aqui. O que que temos aqui? Tá sério? Pera, tem algum combo... Do espaço? Deve ter, né? Sunflower. Pera, tem... Isso aqui. Dá pra comprar a lua aqui? Não, custa muito caro pra mim, né? Tá, esquece, então. Tá. Eles são tão fashion. Parece que eu pedi eles faz muito tempo. Eu acho que você esqueceu. Ah! Sabia que você nunca esqueceria. A sua favorita vizinha. Estou de volta. Se tem alguma coisa que eu tenho que te contar. Então conte. O que é isso aqui? Um action figure. Vamos botar um pouquinho de fogo aqui. O quê? Que medo. Acho que dá pra eu te comprar aqui. Polo Sul. What the fuck? E... Uma placa de trânsito, né? Isso aqui. Ah, tá. Tem o pai aqui. Pera, para, por favor. Fica aqui no meio. Não. Não. Sem pegar fogo, por favor. Não. Sem pegar fogo. Ah, bota fogo em tudo, então, logo. A mãe também. Ah, tadinha. Ah, deu cento e poucos. Tá. Temos aqui... Uma Ladybug. Tô vendo o que vai dar, então. Vamos usar uns selos aqui. Ela chama... Ela chama o máximo de aranhas que tem. Caramba! É muito útil. Isso é muito útil. Parou. Caramba! Que genial! Esse namoro, ó. Genial mesmo. Até... Skypear isso ali. Skype, não. Vamos ver quantos... Sunflower. O que eu preciso fazer aqui no Sunflower? Hum... Espero que eu não precise de todos, né? Pra... Né? Sabe? Tipo, de todos os combos pra finalizar o jogo. Mas eu acho que... É o que vai acontecer, sim. Eita. O que que tá nascendo? O que que isso nasceu? What the fuck? Não. What the fuck? Teve um grande incêndio. Tava tão brilhoso que eu não consegui abrir meus olhos. Estava... Estava... Como se fossem milhões de pequenos vagalumes. Eu virei... Em... Bilhões de pedacinhos. E voei. Eu voei até a chaminé. Pra cima, pra cima, pra cima. Como tudo mais. E eu voltei pra te trazer comigo. Não. 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 Sai daqui. Precisa não. Precisa não, tá? Liga, sua louca. Isso aqui. Uma nuvem de internet. Olha o barulho. Olha o barulho. Docentos e trinta e cinco. Meu Deus. O que é isso aqui? Um só... Seiscentos. What the fuck? Não. Ah, entendi. E se eu ficar assim? O que vai acontecer, então? Você se lembra? E... Os combos. Ela tá falando dos combos, né? A gente jogou eles no fogo por horas e dias. Mas eles não importam. Eles foram designados pra não importar. E o Inferno Entertainment Fireplace Foi designado pra não importar. É hora. É hora de queimar. Só quê? Sai, miga. Tudo bom contigo. Não. Que loucura. Tá, vou comprar mais uma, né? Uma fábrica de clones. Que jogam tabuleiro eja. Hã? Hã? Referência. Entendeu a referência? Não entendeu, né? Caramba. Tá chovendo agora. Tá brotando esse negócio. Tá brotando esse negócio. Pera. Tá quase, hein? Vou comprar isso aqui também. Tô comprando tudo. Agora vamos esperar. Esperar o quanto? Esperar um minutinho e pouco aí. Tá, é o seguinte. Estamos aqui pra provavelmente fazer a maior explosão que você já viu. Nesse jogo. Vou pular essas duas coisas aqui. Pra gente acrescentar a nossa pilha aqui de... De coisa, né? Olha isso. Tá. Tudo isso aqui vai queimar. É hora. Acho que é esse aqui que eu tenho que fazer, né? Colocar o sol e esse bagulho de semente. Pra fazer o combo lá do... Sabe, né? Por favor, né? O que vai acontecer daí? Tem as sementes. E os selos. Selo pra caramba! Mas acho que deu, né? É hora de ir. Você se lembra? Algumas coisas são muito... Tem quatro objetos. Um, dois, três, quatro. Tem alguma coisa especial sobre eles. Você se lembra? Queime eles juntos. É hora. Como assim? Que objetos? Ah, não me lembro. Pelo visto, eu tava perdido. Então parece que são esses daqui. São todos os objetos que eu dei a ela. Ele. Espero que seja ela, né? Mas... Enfim. Vamos ver. Deu. Vamos ver o que vai dar. Erro! Combo! Erro! Combo! Erro! Combo! Que? Olha as minhas moedas. Ah, não. Olha essa cara. O que que tá acontecendo? Ah, não! Ah, não tô abrindo o olho. Que? Ah, não tô abrindo. O que é isso? Quê? Não, pera. Agora eu posso andar? Como assim? Com o mouse também? Pra ir pra cá? Não. Wtf, eu posso andar agora? Mudou completamente o jogo. Oi, você. Entrega especial. Quem é você? Não se preocupe. Só o cara das entregas fazendo... O bagulho. É, as entregas. A gente vai ficar bem. Agora, qual o seu endereço? É, parece que foi queimado. Ah, foi deslistado. Você está se movendo? No caso, se mudando. Não se esqueça de... Dar um formulário da sua nova casa. No momento, eu vou te encontrar. Uma... Farta. Eu sei que está aqui em algum lugar. Você sabe quem eu sou? Ah, eu já entreguei... Trezentas e duas entregas. Ah, entendi. Caramba. Está ficando mais frio, não está? Ahá. Aqui está sua carta. Obrigado. Adeus. A gente vai ficar bem. Ah, isso é tão brilhoso. Você ainda está aí? Lembra de um tempo atrás? Você, eu... E aquele muro. Esse aqui é o simulador de mexicano, não é? Não. Pesado, é. Enfim. Nós jogamos coisas no fogo por horas e dias. Era tão quente. Como um inseto numa caneca, num abraço. A gente pensou que a gente nunca iria ficar sem brinquedos. A gente pensou que a gente nunca iria ficar sem tempo. Onde é que eles foram? Pra cima e pra cima na chaminé, como todo... Como todo o resto. Ah! Tem alguma coisa que eu quero te contar. Você sabia? Eu não queimei. A casa queimou. E daí eu saí. Assim como você. Tem um mundo lá fora. Você pode ir tão longe quanto quiser. Mas você não pode nunca voltar. O quê? Eu sou da praia. O quê? Ok, obrigado pelos óculos. Eu não posso acreditar quão fabulosa eu preço. Beijinho, sua amiguinha. Tá, tá. Caramba! What the fuck? Tem alguém aí? Sim, bem-vindo! As portas têm segurança. Simplesmente não deveria estar aí fora. Você dirigia um ônibus? Você não reconhece o meu trabalho? É, acho que eu fiz um nome, né? Uma nomeação pra mim. Eu sou o... Administrador, operador da alavanca. Talvez você escutou? Eu vou dar um seminário no próximo... Nas próximas inovações futurísticas na operação de alavanca da tecnologia da conferência, dessa conferência. Você deveria passar. Eu posso te introduzir. Há alguns novos... Novas... Oportunidades de emprego, né? Traga o seu resumo e seu cartão. A maquinaria não vai operar ela mesma. O que é aquela construção? Bem-vindo a... Tomorrow Corporation. O futuro é... Tomorrow. O que é que eles fazem? Ah, são uns brinquedos, né? É, eles criaram. Eu sou relativamente fã, né? De um deles. Você vai abrir essas portas? O meu trabalho é... É abrir essas portas. Então, se você vai perguntar... Pergunte de novo. Por favor! E... O quê? No drama, esse é o momento que você passa pelas portas... Pela... Pela... Portinha, né? O que está nesse negócio? Você pode... Encontrar um quarto que brilha como o sol? Você pode encontrar um elevador que só vai pra cima? Você pode encontrar um monstro com um coração de ouro. Ou um internato de... Verão. Mas... O que... Qualquer coisa que esteja atrás dessas portas... Você nunca vai saber de novo. Então... Com emoção. Ah! Isso aí! Aí vamos. Vamos ver o que acontece dessa vez. Olha aí. Parece um Undertale isso aqui. Undertale. Não... Wondertale, né? Ixi... Nossa. É o outro. É o outro. Ótimo. Olá, bem-vinda a... Bem-vindo a Tomorrow Corporation. Como eu posso te chamar? Não, não é regulações? Falar com o operador? Como posso te ajudar? É. Ah, não tem, né? É, parece que a gente está escrevendo mais palavras do que a gente está falando. Ela está escrevendo um... O quê? Um livro no outro álbum? Cada frase. É sobre o quê que é? É sobre um trabalho, um mistério, um romance. Tanta fã que um assassinato, um coração que queima. É sobre uma autobiografia. Ah, ah, ah. Tá bom. Ah, ah, obrigado. Como é que ele se chama? Ah... Acumulações de fumaça sobre Burlington. Uma sequência da minha... Uma sequência empolgante da minha última... Do meu último livro. O Terrível Segredo. Ah, então é ela que escreve. O que é o Terrível Segredo? É terrível. Como posso te ajudar hoje? Posso ir por esse elevador? Sim. Posso usar o banheiro? Ué. Ué. Futura amanhã. Ué. Você é burra? Como assim? Ah, deixa eu usar o elevador só pra ir no banheiro. Mudou completamente esse jogo. O que the fuck? Eita. Oh, bem-vindo. Ah, parece tão frio lá fora. Quem é você? Eu sou a Senhora Nancy. Bem-vindo. Você se aproveitou? Você que fez o negocinho. Ah, sim. Sim, eu construí essa companhia. Eu espero que Little Inferno te deixou quente e... O quê? O quê? Ué. A gente deixou... Tá bom, né? Beleza. Minha casa queimou. Sim. A Tomorrow Corporation se arrepende de qualquer inconveniência que tenha causado. Parece que você poderia ter um abraço. Oh, você se lembra? Eu te dei um cupom. Ah, não. Só pra um abraço. Há muito tempo atrás. Você trouxe ele? Não, eu queimei. Ah, você queimou. Espero que ele te deixou quente. Hum. Quanto tempo está nevando. Ah, está nevando desde que eu posso lembrar. E está ficando mais frio. Todo dia é mais frio que o dia antes. Isso não pode durar pra sempre. Ah, mas é bonito. O que não pode durar pra sempre? Você pode ver lá embaixo? Olha o mais longe que tu pode ver. Tudo que você vê. A cidade inteira. Tá ficando cada vez mais lenta. E um dia vai parar. Congelada. Como uma foto de família. Isso é horrível. Oh! Não é culpa de ninguém. Nós não podemos controlar o clima. Porque não todo mundo... Porque todo mundo não sai. Você queimou a sua casa. Você saiu. Onde você vai? Você pode ir mais longe quanto você quiser. Mas você não pode voltar. Você não pode vir comigo. O que? Você vai sair também? Ah, sim. Eu acabei de parar de fazer os pacotes. Você já está há tempo. Eu estou aqui por muito tempo. E eu não estou ficando mais nova. Embora eu pareça fabulosa pra minha idade. Tem muita mais coisa que eu queria fazer. Onde que todo esse tempo foi? Ah, é difícil de esquecer. Eu me lembro de quando eu queria ser uma astronauta. Explicar o cosmo. E compor uma sinfonia. E ir até o fundo do oceano. E descobrir cidades perdidas. E construir novas cidades. E virar uma modelo. Mas antes de você saber isso... Oh! O que você vai fazer quando você já tem tudo o que você sonhou? Não sei. O que você vai fazer quando você... Sonhar maior? Ok. Obrigado por vir aqui. Foi um prazer. É hora. É hora! O que ela vai fazer? O que? Um foguete? O que é isso? O que é? Tchau! É o que ela tá falando. Tá saindo do planeta? Tá saindo do planeta? Ele é um robô. Acho que é, né? Ué. Só o que faltava também, né? Tá saindo do planeta. Tá saindo do planeta. Obrigado por vir aqui. Futuro amanhã. Ah! 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 Sonho! Sonho! Ah, o cara do tempo Ah, reportagem de clima Tipo, quebrante Ô, gente Um horizonte limpo Até onde os olhos podem ver Você está pronto para ir? Sim, estou pronto Uou, aqui nós vamos Só feche seus olhos Fala para frente e acredite Ei, para aí Só brincando É só coisas afiadas Isso seria uma longa queda Eu posso te levar para cima e para cima dessa cidade Mas quando você está em você mesmo Você pode ir até quando você quiser Mas você vai ter que pagar Você nunca vai poder voltar Você tem certeza que você está pronto? O sol é tão grande que você pode quase tocá-lo É como se ficou uma coisa brilhante Só acima das acumulações de fumaça Acima da cidade Boa noite Desculpa Ah Emocionante esse jogo, na moral Caraca Muito bom Na moral Incrível Gostei muito desse jogo Se vocês também gostaram Deixem o seu like no canal É isso Valeu, falou Tchau Amo vocês Tchau